Olá, bem-vindos ao Correio da Semana e vamos começar com as notícias desta semana. Triagem audutiva para mais de 400 crianças. Entrega via de acesso do centro de cremação de EarthCake. Medidas do Covid-19 também válidas em distritos. A ansiedade é ainda pior que o próprio vírus Covid-19. Holandeses em pânico com a situação na Holanda. Sinal de início para cais de amarração em Comowena. A audição da criança surinamense é boa, segundo a ginecologista Consuela Cruden Parham. Ela é da Fundação Paul Chester Children's Hope, comprometida com o bem-estar das crianças nos países em desenvolvimento. Nesse contexto, uma equipe de 12 médicos visitou Suriname, onde mais de 400 crianças foram examinadas para a audição. É importante que as crianças sejam examinadas desde o nascimento para detectar qualquer anormalidade que elas possam desenvolver ao nascer. A esse respeito, o ginecologista é importante, porque pode ser o primeiro a determinar se nascem crianças com problemas auditivos. Em Paramaribo e em Brownsbetter, no distrito de Brocopondo, a equipe realizou vários testes na audição de crianças. Este projeto foi bem sucedido, de acordo com o Cruden. A audição infantil deve ser garantida o tempo todo. O Centro de Cremação em Oitkirk agora está aberto ao público novamente. A estrada de acesso ao resort foi abordada sob a supervisão do Ministério de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. A entrega da estrada e a reabertura do local de cremação ocorreram no dia 13 de março. O local de cremação foi inaugurado oficialmente em 2016. No entanto, o resort não pôde ser utilizado de maneira ideal devido às más condições da estrada para o local. O diretor do Centro Nacional de Cremação do Suriname, Xavier Ishak, indica que isso significava que apenas 23 cremações poderiam ocorrer no total. Ter uma casa de cremação é um dos objetivos que Ishak queria que fosse realizada. Com a entrega da estrada, este local pode finalmente ser utilizado adequadamente. O diretor também se motivou mais uma vez a implementar o plano de um cemitério público e um parque para pedestres. Estes serão alojados no local oposto ao Centro de Cremação. Após a publicação do primeiro caso Covid-19 no Suriname, foram tomadas medidas pelo governo para impedir a propagação do vírus. As medidas também foram tomadas para manter a paz na sociedade. As regras foram aprovadas em uma entrevista coletiva no gabinete do presidente no dia 14 de março. Além de exigir uma abordagem nacional, ainda existem cinco ministérios específicos que estão intimamente envolvidos na proteção do Suriname contra o Covid-19. Também foi anunciado que as portas das escolas e as instituições de acolhimento serão fechadas a partir de segunda-feira, 16 de março. Além disso, não é recomendável que eventos sejam organizados com mais de 100 visitantes ou mais. No que diz respeito ao tráfego aéreo, o ministro de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Fidjae Chupkan, também aprovou uma série de medidas. Segundo o ministro, houve consultas com as companhias aéreas, segundo as quais foram feitos acordos para realizar, principalmente, apenas voos de emergência. O medo é pior do que o próprio vírus, disse o ministro da Saúde, Antoine Elias, ao Hospital Regional de Iwánica, no dia 16 de março. O ministro fez uma visita especial aos funcionários como parte da campanha contra o Covid-19. O ministro Elias explicou aos funcionários que eles aderem estritamente às normas de higiene e segurança dos especialistas. Recentemente foram divulgadas notícias falsas sobre uma declaração da Organização Pan-Americana de Saúde, citando que o Hospital Iwánica não seria adequado para receber a infecção pelo Covid-19. Depois disso, descobriu-se que a notícia era incorreta e que era novamente uma das reportagens falsas. Após essa mensagem falsa, a organização anunciou imediatamente que a declaração não vinha deles. O ministro Elias indicou que a disseminação de notícias falsas é um problema global e apontou que as redes sociais são usadas apenas 40% para coisas positivas. Ele chamou a equipe para levar isso em conta. Segundo o ministro, o Hospital Regional Iwánica terá que se desenvolver ainda mais. E se tiver dúvidas ou perguntas sobre o surto Covid-19, entre em contato com a Linha Direta da Saúde Pública aqui no Suriname, no número 178, ou mande uma mensagem de texto ou WhatsApp para o número 8836643. O governo autorizou voos de volta a partir de segunda-feira, dia 16 de março. Os não-residentes são transportados de volta para seus destinos. Isso garantirá uma enorme multidão no aeroporto internacional Johan Adolf Pengel. Atualmente, os holandeses acham a situação na Holanda muito preocupante em comparação com a abordagem do vírus corona no Suriname. É indicado que o Suriname tem um plano melhor para evitar a propagação do vírus Covid-19 e a proteção adicional da comunidade. Devido a responsabilidades no exterior, a maioria das pessoas precisa retornar. No entanto, de acordo com a turista Claudia Schrex, ela prefere ficar aqui, pois acredita que as medidas e a abordagem no Suriname dão uma sensação mais segura. Veja para onde está indo o dinheiro. Isso é desenvolvimento. Palavras de Anne Sadi, diretora da Organização de Balsas de Komowena. Ela se refere ao trabalho que está sendo realizado na construção de um cais de amarração de concreto em Merzor, no distrito de Komowena. A passagem atual deve ser substituída, explica Sadi. Há dois anos, levei o presidente a se orientar e mostrar que a ponte não atende mais aos regularmentos atuais. Em seguida, o compromisso foi assumido e o trabalho está sendo feito. O início deste projeto foi realizado na segunda-feira passada. Os novos postes de concreto não estão muito longe do atual. Segundo o Sadi, uma medida de 3 a 4 mil pessoas usam a passarela todos os dias. A diretora explica ainda que o local também precisa de detalhes. Anne Sadi também explica que há grandes planos pela frente. Chegamos ao final desta edição do Correio da Semana, mas no próximo domingo tem mais. Quero desejar um bom domingo, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e, por favor, se cuidem. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto